Oi, turma! Não tem jeito, vocês pediram... Miguelzinho tá comigo. Miguel, avisa pra eles aí o que vai acontecer. Já tô fazendo a réplica. Pera aí. Não, vou achar aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Cadê? 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 Quem? Não, mas pera aí. Deixa eu achar aqui. E falou. O cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou Que o Coutinho voltou Querendo demais A nota mais tem pontinho Na ponta do pai A barreira vai virar baile 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 Muito, muito boa essa música, cara Fábio, que música boa, rapaz Tepe, tepe na telinha Música da torcida do Vasco Pra música continha Tá todo mundo cantando Até quem não é Até os rivais da torcida do Vasco, rapaz Flamenguista, Fluminense, Botafoguense Já vi torcedor de São Paulo Tá todo mundo Corintiano tá todo mundo cantando aí E tepe, tepe na telinha aí, turma Vai, tepe, tepe na telinha aí Curte e compartilha a live Deixe seu gostosinho O Zubeldia peitou o repórter Fez muito bem Peitou o repórter Que o São Paulo foi roubado Com o Aselético Mineiro E aí, irmão Pra desespero da imprensa Pra desespero dos antes Da imprensa anti Tá tentando botar a crise Do São Paulo e tudo mais E pra mais desespero ainda O Zubeldia vai continuar no São Paulo Ele rejeitou a proposta da Da seleção do Equador O Zubeldia peitou o repórter, né? Repórter da Globo lá Lucas Pé Sei lá o nome do cara Vamos mostrar aqui pra vocês O Zubeldia peitou Tá certinho Fez certinho Ele fez o que todo São Paulino Tava puto Tinha que fazer Tá certinho Tem que fazer isso mesmo Peraí 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 Explicasse pra gente Quais foram os lances específicos Que te... Quais foram... Explicar a voz Explicar a voz Explicar a voz Para quem trabalha A TV Globo Explicar a voz Se você viste a mano Explicar a voz A ver, contame Te escuto Além... Esse foi um dos lances Te escuto, vamos Esse foi um dos lances Que você se irritou Foi o que... Você acha que foi uma marcação de mão? Você viu a mano Você viu a mano Você viu a mano Do segundo gol? Eu não vi ainda o lance Na revisão aqui Eu tava trabalhando a transmissão E não vi o lance pela TV Não, não, não Eu não vi Eu não vi o lance pela TV Você viu a mano? Da onde eu tava Eu não consegui ver Eu não vi o lance Eu não vi o lance Eu não vi Eu tava trabalhando a transmissão Eu tava trabalhando a transmissão Não, mas agora você tem... Metete em Twitter Metete em Twitter Eu vou colocar Eu quero ser... Eu quero ser... Eu quero ser... Eu quero ser... Eu... Eu estou toda a noite Não há problema Escurem... Primeira jogada Primeira jogada Primeira jogada Luís não precisa falta, ele deixam um tiro livre a Hall para que possa rematar. Luiz não faz falta. Antes ele faz uma falta a Luciano, e Luiz não faz falta. Luiz não faz falta, o árbitro inventa uma falta. Segunda jogada, a do gol. Claramente, pega aqui, baja aqui e se mete. Mirá lá por Twitter, mirá a imagem de Twitter. Então, a pergunta minha, a pergunta minha é, como não vai estar enojado? Mas se você trabalha na televisão, se você é periodista, o que você estava fazendo nesses últimos 40 minutos? Não, eu estava gravando o passado, eu estava fazendo outras coisas que você fez. Mas eu falo, mas é injusto você, e com todo o respeito, porque você sabe, você viu a jogada. Viu mesmo. As duas jogadas são muito notórias, e as duas jogadas terminam em gol. As duas jogadas terminam em gol. Então, por que estou irritado? Por que estou mal? Por que estou mal? Por a injustiça. Por a injustiça de que o bar não tenha visto a mão. Por a injustiça de que o árbitro inventou uma falta literal, sabendo que Hulk pateava bem aí, nessa posição. Vamos ponerse lá a Hulk para que faça o Hulk, ou como queriam chamá-lo. Então, essas coisas... Tá certíssimo. O repórter falar que não viu, rapaz. Coitado. Sobrou para o repórter. Coitado porra nenhuma. Bem feito. Representoso, meu dia. Representou, irmão. É isso mesmo. Representou. Aí, irmão. Para desespero da imprensa anti, aí a imprensa anti fica putinha. Aí a imprensa anti quer arrumar pauta. Aí a imprensa anti quer arrumar treta no São Paulo. E não tem nada. Uns porra louca desse, tá certo? Aí ainda diz o meu dia contra o repórter da TV Globo. Da TV Globo. Cria mal-estar no São Paulo. Cria mal-estar é o meu peru, rapaz. Senhor Cosme Rismoli. Cosme Rímoli. Lá da Record, ele é corintiano, essa porcaria aqui. Esse jornalista Cosme Rímoli. O duro questionamento do treinador de São Paulo ao jornalista da TV Globo, Léo Lepre, após a derrota para o Atlético Menino, repercutiu mal nos bastidores do Morumbi. A direção busca ter uma relação mais próxima que a emissora que transmite o brasileiro. Foda-se, rapaz. Se a diretoria do São Paulo der uma dura no Zubeldia, porque ele peitou o repórter a favor do São Paulo, vai a puta que pariu. Aí essa diretoria do São Paulo é frouxa. Se a diretoria do São Paulo for contra o Zubeldia, que o Zubeldia defender no clube, essa diretoria do São Paulo é sem vergonha, né, Cosme Rímoli? Faça-me um favor, seu nóia. Pelo amor de Deus, rapaz. Ai, cagar no mato, rapaz. Tá louco? A direção de São Paulo está buscando uma maior aproximação com a TV Globo. Foda-se, cara. O presidente Júlio Casares foi entusiasta da Liga Libra para fechar com a emissora, transmissão do brasileiro de 2025 a 2029. Há muito tempo, o clube do Morumbi busca que suas partidas sejam mais mostradas na TV. Preferência da emissora carioca pelo Corinthians tem mais torcido. A exposição que Zubeldia submeteu ao repórter Leolépio foi constrangedora. e já há um movimento no Morumbi para amenizar o constrangimento. A situação aconteceu em um momento péssimo, grande, aconteceu nada. O cara está implantando que imprensa de merda, rapaz. Jornalismo de merda. Tem mais, tem mais. Mauro César falou também, como sempre. Zubeldia deu espetáculo patético, diz Mauro César. Zubeldia criticado por postura com o repórter após a derrota do São Paulo. Lamentável. O treinador argentino estava revoltado com o coletivo de imprensa. A imprensa, né? E ele vai ficar no São Paulo, irmão. Ele negou a proposta da seleção do Equador. A seleção do Equador chegou uma proposta para ele e ele recusou. Ele continua no São Paulo. Proposta tentadora. Ele recusou. E a imprensa vai ser igual a Abel Ferreira. A Abel Ferreira e a imprensa não dá paz para ele. Quanto mais bate no Abel Ferreira, mais forte ele fica. E o Zubeldia vai ser desse jeito mesmo. Ele não deve estar nem aí, cara. O que ele fez em nenhum Abel Ferreira. O cara levantou. Que foda, mano. O cara é foda mesmo. Foi top. Foi top. Vou mostrar para vocês aqui o que o Mauro César falou, mano. Ai, meu Deus. Mauro César. Mauro César. Me dá paz. Paz. Tá louco. O que vimos ontem foi um espetáculo patético do técnico do São Paulo reagindo daquela maneira. De ontem uma pergunta do Léo Léber absolutamente normal. O Léo, que, aliás, é o jornalista que talvez melhor conhece o futebol sul-americano na atualidade. É um excelente jornalista. É um cara muito sóbrio. Conheço ele bem na de hoje. E fez uma pergunta obrigatória e normal. E o Zubeldia não só deu um xerique desnecessário, que funcionou, porque conseguiu atrair a milícia e até alguns colegas setoristas de São Paulo estão agindo. Ah, é isso aí mesmo. Quer dizer, o cara não sabe qual lado você está de Oliveira. Sabe, não é questão de ser corporativista. O cara fez a pergunta normal, gente. Fez a pergunta normal. Ele levantou, ele devolve com a pergunta. E como ele bem disse, o que pensa o repórter numa coletiva é irrelevante. O repórter já está ali para debater, está ali para perguntar. E ele está ali para responder. Ele é pago para responder. Eu não estou falando de São Paulo. Então é só ele falar, olha, eu acho que eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Ah, o traje errou, estou revoltado, já soquei ali o backdrop e sei lá o quê. Mas não, ele reagiu de uma maneira como se o embate fosse com o repórter. Ah, e daí colocar em dúvida se ele viu ou não o lance. Ele não entende nada, né, realmente, do trabalho do cara. Lógico que viu, rapaz. Ele está com um patético do técnico do São Paulo reagindo daquela maneira de onde tinha uma pergunta do Neon Leandro. Lógico que viu, rapaz. Se o Mauro César, se fosse contra o time dele, ele ia estar dando xilique, rapaz. Se fosse o Flamengo, o Flamengo fez um pênalti aí com o Fortaleza, ele não falou nada. O Mauro César também, gosta do Mauro César, mas é um clubista pra caralho, rapaz. O Mauro César não gosta do São Paulo nem do Corinthians. Tá certo? Clubista pra caralho. Se é o Flamengo que foi, se tem esses lances contra o Flamengo, ele ia estar puto pra caralho. Ia estar revoltado. Se é o Mauro César, né? Já teve. Mas como o time dele a maioria das vezes é favorecido, tá certo, rapaz? O Zubeldia tá certinho. O repórter teve 40 minutos pra não ver o lance, tá toda hora no celular, rapaz. E não viu? Ah, faça meu favor, rapaz. Repórter no meio da transmissão lá, a transmissão falando que não foi, que não bateu na mão o narrador tudo falando e o repórter tá lá, rapaz. Ah, vai cagar no mato. Cheio de gente do lado. Você acha que nenhum repórter mostrou pra ele? O Zubeldia ficou puto por causa disso. O cara teve 40 minutos pra ver o lance e nem lembro da pergunta do rapaz, rapaz. Aí o Mauro Célio, patético. Se fosse o time dele, ela tá puto. Se fosse o time dele, o repórter dá uma resposta. Se fosse o time dele, é o Tite que faz isso e é da Paradeia, né? Pô, crisia do caramba, rapaz. Que hipócrita. Eu de saco cheio, rapaz. Igual os outros me cobrando. Por que você não vai falar? Por que você não falou do lance do Corinthians, do gol do Lucas, do lance do Red Bull Bragantino semana passada? Porque foi a favor do meu time, rapaz. Você acha que eu vou falar quando é a favor do meu time? Quem que fala que o meu time foi favorecido? Reclamando? Lógico que não, rapaz. Quem tem que mudar é os clubes. Tem que se juntar e ir pra uma bosta dessa CBF alguma arbitragem melhor. Lógico, do gol do Lucas, demais. Eu dei risada. Eu dei risada. Ele ainda foi campeão. Ainda foi delicioso. Semana passada, eu dei risada do pênalti que marcaram pro São Paulo. E hoje eu tô puto. É assim que funciona. E o Zubeldia pra tristeza dessa imprensa anti vai ter que aguentar o homem porque o homem parece ser bom mesmo. Esse Zubeldia aí. E ele quis ficar no São Paulo e tudo mais. E chupa essa imprensa maldita aí. Maldita não. Errei o termo dessa imprensa chata. Tem muita gente boa. Eu gosto do Mauro César. Gosto muito do Mauro César. Só que o Mauro César às vezes ele é clubista. Tá certo? Gosto do Mauro César. Muita gente boa na imprensa. Tá certo? Mas tem muito repórter bom. Mas tem uns também, né, mano? Sempre vai sobrar dois, três aí que, pelo amor de Deus. Né? Aí o repórter poderia estar certinho Zubeldia. Representou. Valeu. Tamo junto especial aqui pro meu tio Antônio Carlos tio Bodin meu parceiro tio Bodin ele que me ensinou a dirigir, sabia? Antônio Carlos meu tio foi aniversário dele essa semana na última quarta-feira foi aniversário do Antônio Carlos parabéns muitos anos de vida muita saúde paz todo sucesso do mundo pra você por mais esse ciclo que se inicia eu sou padrinho da filha do Antônio Carlos da minha prima da minha filhada Annelisa que tá linda maravilhosa Annelisa tá já vai formar agora cara do céu eu sou filhado eu sou padrinho já vai formar a minha filhada putz sensacional Tia Fran te amo te adoro Ana Flávia também tudo de bom Antônio Carlos tamo junto um abraço parabéns tudo de bom muita saúde paz todo sucesso do mundo pra toda a família Antônio Carlos Tia Fran Elisa Ana Flávia o Tobi Tobi é o cachorro deles um abraço tamo junto Tobi 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 Tobi